20 bonecos pra eu cair, qual que é o jogo? O TT é de Niterói? Não, o TT é de Alengo, longe pra cacete. Longe pra caramba, é lá do outro lado do Rio e nem aqui perto de São Gonçalo. Tô opinando com tudo. É lá na zona oeste do Rio. Caraca, é longe ou não? Foi eu que comprei um fone bluetooth que tem fio. Pô, isso aí é bom, hein? Esse é do bom. Esse é do bom. Esse é o fone de novo que você já tinha falado? Sim. Meu Deus, amigo. Ah, mano, não tem um minuto de paz nesse jogo. Eu saí dali e o cara ficou metralhando. Ah, não sei mais jogar não isso aqui. Tem mais, cala a boca. Tem mais não mesmo. Tem uma habilidade não... Ah, mano, tem que um spam me ligando, velho. Eu não vou lá atender. Eu vou. Pô, eu marquei a Luiza no... É, eu vou fazer aquele bagulho do Yuru. Você vai com a arma descarregada com o punch do Yuru, solta pro cara. O cara vai... Ô mãe, ô mãe, desliga o meu bagulho aí. Segura, parece que não acaba nunca. Meu bagulho. Tá esquentando a pedra. Desliga o meu vei. Já tô carregando o meu vape aqui. É filha de tchugo mesmo, mano. Mano, eu ia matar o cara, tava do lado dele. Os caras me mataram. Meu maestro. Eu perdi o... Mas também... Ah, velho. É eu. É eu. Tava ouvindo. É eu. Tava, trouxa. Vem cá, gotcha. Mano, eu não sei mais não jogar isso aqui. Esquece. Tô treinando com a Fanta. Eu tô muito melhor do que a Fanta do que a Vandal. Pô, eu tô jogando com o sol na minha casa. Eu só tô vendo uma tela em preto. Mano, eu... Eu fiz tipo... Eu treinei com a Fanta. Eu fiz os dois aces. A partida aí foi seguido. Naquele, você ganhou 40? Fiz dois aces na partida. Mas também caímos com uma galerinha aqui. Tudo acima de 150 o nível. Porra é. Pô, tem uma coisa que tá acontecendo bastante mal, gente. Que quem tava no... sei lá. Radiante caiu pro mortal. Quem tava no mortal caiu pro diamante. Quem tava, sei lá, no ouro caiu bastante, tá ligado? Aí a gente começa a jogar... Com as piadas. 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 Mano, a gente tá caindo com os caras... Mais tryhard, entendeu? É. Só dois de cabeça, mano. É. Por isso que tem que esperar quando reinicia a Season. Pra todo mundo pegar todos os lugares e a gente começar a jogar, sabe? É. Pô, caiu uma galera. Uma galera caiu, mano. Tava reclamando pra caramba. Por que caíram assim? Não sei. A MD5 tá toda coisada agora. Tá. Correu ele. Tá no imortal caiu pro platina, tá ligado? Quem era pro platina caiu pro diamante. Não, acho que quem tá no imortal caiu pro diamante. É. Quem era diamante caiu pro ouro. E quem era patina caiu pro prata. Tipo uns três ou dois delas assim. Aí indo pra caramba. Aí o pessoal tá tudo tryhardando. Tá ligado. PCK já saiu de primeiro. O coreano tá chegando no primeiro já. Claro ele fica em live toda hora, todo dia. Ele deve tá em live uma hora dessa ainda. Lula. O coreano tá. Eu vi agora. É. Nossa, eu tô amando jogar de Phantom, mano. De Phantom. Essa mira aqui é perfeita. Eu só tá morrendo. Eu que tava ferro e eu caí diamante. Que? Que tava ferro e caiu diamante. Que? Eu tava ferro e eu caí diamante. Uhum. 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 Que mudança foi essa, vi? Caraca, o cara. Cê subiu ao invés de descer? Caraca. Caraca, eu ia pro último plot player, mano. Eu ia pro outro. Ah, tinha cara nas costas, só olhei também na cara. Vou tomar. Cadê o garrafa? Vai ficar camperando. Oh, mano. Na moral. Qual é o personagem da Lulu? Como uma barreira, né? Nossa. Caraca. Aparece, Juru? Aparece? Vai tomar ela a cabeça, hein? Ai, ai, ai. Deu cego aqui. Uma droga de tiro, cara. Que coisa horrorosa. Ai, meu pé. Estraga o... Estraga a brincadeira, velho. Caraca, que coisa horrorosa, velho. Vai agraecer. Deixava uma faca, né? Era mais fácil a gente sacar a faca em cima do outro, mano. É, eu acho que sim, ainda bem. Eu não encontrei o Mike até agora. É o Phoenix, pô. Você entrou uma boa coisa, pá. Eu não encontrei o Phoenix. Você me matou já. Eu não matei, não. Tu é séria. Matou já. Já matou já. Sossega, não. Mano, eu caí na frente do cara. Tem stone. Fa. Restam 10 abates. Abatido. Coroi, time. Pô, esse homem aqui tá... Café com leite? Pra jogar de arma só? Ou... De faca? É, toda vez que eu trombo, eu tenho 7 facinhas. Eu tive uma deja boca agora com o homem. Aí ele me mata agora. Ele anda com a faca na mão. Vamos, maluca. Vamos, maluca. De novo. Ah, véi. Eu tô sendo nerfado com esse boneco, véi. Acabei de trombar o... Ah, era boneco de retardado. Hum, mano. Que isso? Nenhuma saca, nenhum. Seja, a raze é só a gata aqui. Ai. Nossa, Deus. Meu merda. O Phantom é muito gostosinho de jogar. Ó, essa Sage aqui também, viu? Só no... Na arma dos tirinhos ali. Ou... Guarda, hein? Só na guarda, ó. Tem aí que tem gente aí que vai fazer aí. Esta, um abate. Ah... Aí é mole, hein? Vai matar o René. O cara roubou minha kill. Aí é fácil, né? Acabou. Vinte e três. Que merda. Vinte kill, véi. Tem coisa errada, véi. Vinte e três. Do outro. Rapidinho, não está. Um passeio pro outro. Não está, tá não. Deixa eu trocar a minha skin da minha Phantom. Porque... Um passeio pra lá, um passeio pra cá e tá ruim, né? Um passeio pra cá. E vim com o X1. Não, eu vou dedicar. Gente, eu boto Reina Viper of Jet. Corzinha. Qualquer. Coloca a Jet, pô. A Jet é bonitinha. Colocar a Jet. Quero pegar logo a Classic, cara. Falta só a Schinger e a Classic pra mim. Pô, me convida aí de novo. Se não quiser jogar, é só falar, né? Do nada ele sai. Ai, meu Deus. Ô, mãe, desce ela aí. Que eu atendo e falo para de me ligar, por favor. Eu sabia que isso ia acontecer. O Bell não quer jogar, não. Vai uma seglazinha, Mike? Impossível convidar. Não, não vou, não. Vou pequeno. Não dá, não. Impossível convidar o Bell. E o meu jogo não quer fechar. Caralha. Caralha. Não fecha. Que desvirada. Akei ainda tá um barra sete, velho. Eu não sei que é só o René e o Bell que tem esses probleminha aí. A gente tá no saguão já e eles estão lá na partida ainda. O René no The Range meia hora Ele não sabia sair Se ficava Sai do jogo, voltei e caí no The Range de novo Mike, agora você pode me passar a skin Da Do quadrinho Posso? Não, não pode não, enviar presente ainda Não deixa não, enviar a skin Eu sei, Mike É que agora eu tô usando o Phantom Você pode me passar, comprar pra mim Oh, ah tá Bel ainda tá no time aqui Como é que faz? Não tá instalando a Shane, por quê? Eu não quero instalar a Shane, SnapTube Para, para Cancela, cancela Não troca Oh, eu acho essa Aquela preta Nossa, obrigado Sei lá, do antigo passe Meio feio Deixa eu ver em que parte da Killjoy Pra mim e a Luísa tá no Matamata Tá 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 Oh, mano, eu não consigo nem sair do Tier 8 da Killjoy, velho Não consigo Bel, convida a gente Vai sair melhor É Pô, o item mais caro do pacote do Mike é a faca, velho 4 mil e talalá Deixa eu ver a minha loja de hoje A faca sempre é mais cara, velho Então, eu não consigo convidar o Renato Pô, gente, as skins de hoje vieram Bota um Bota uma disputa primeiro Deixa eu pegar uma orb só de ultimate rápida É mais fácil pegar uma orb no Mas é Não é mais na Partida encontrada Eu tô dizendo É mais fácil pegar uma orb na disputa do que num frenético Olha só Lotus Loteria Lotus Mentira A Estela pegou Cypher Mentira Vai chover Por isso caiu energia hoje aqui já O herói não estava chovendo? Vai dar lagamento Vai dar Um abraço Por favor, mãe Um abraço Um abraço Um abraço Por favor Por favor Deu pra entender um arrumo namorado logo O mais foi o René Que é o Bel Oi, Kátia Depois de cinco dias Oi, Kátia Oi, Kátia Do Mike Diferente Coitada Tu queria ter uma filha chata assim, Mike? Ih, é um problema mesmo, né? É um problema Ó, Mike Que que é isso? Nessas coisas que você fala pra mim Você fala que me ama e não sei o que Mentira Tudo pode te enganar Tudo pode te enganar, tá vendo? Mamãe incrível Tu não pode te enganar não Proibição Braba Só você pra me aturar, mãe Só isso Só você Não, manda pro meu pai não Sai Olha só É Fernando querendo a Luísa Só que não vai estar presente Aí a Kátia não quer a Luísa Mas, tipo, quer um muito grudento Oi É só É o que, Mike? O Fernando quer? Um ex-planado Fernando o quê? Não O Fernando quer você por perto Mas, não sei Ele não vai estar presente Verdade Ele já disse dez vezes Ó, terminei com Natália Agora é pra sempre Aí passa um mês Ele, voltei com Natália Ele falou que terminou Que agora é de verdade Usou Não, ele falou Agora é de vez Esse aqui usou de verdade É a primeira vez que ele usou de verdade Usou de verdade Eu sei quem são Ô, mãe Sabia que o Tipo O único presente Que eu ganhei Do meu pai Foi, sei lá É, o outro foi E o único presente Que eu ganhei Da minha madrinha Foi aquele Lego Em 2020 O único Eles me deram presente A minha vida inteira Só em 2020 Tá vendo Que família é essa? Vou pegar esse Orbe Daqui, véi Eu tô achando Que eu tenho que comprar, véi Vambora É, foi uma areia desmontada Vá, vai, capa É, relevo Bombinho já foi Granada Onda quebrando Boa, valeu, valeu Valeu, valeu Recarregando Para, releia Inimigo A Eu acho o jogo japonês tão da hora A Neon tá exterminando todo mundo O harbor O harbor tá no meio, tá? Ele tá no B Resta um inimigo Três Não sei onde ele tá Chegou ele Ai, tomei uma só Posso plantar em qualquer lugar? Não, já tá plantado Tá já plantado Valeu, valeu Pô, o Mike quer o harbor Tô achando que o René que é Marca uma vitória aí É porque o Alicia abre na Estela? É, eu virei a Estela agora Pô, e ontem que eu e o Germano jogamos uma partida Que a Jett pegava a Spike Ai ela comprava a Operator e ficava no meio Ai ela não ia pra lugar nenhum Nossa, a gente fez parede aqui Não abre essa porta Eu já sei o que ela vai fazer Ah, véi Caralho, véi Tiro das coca Ó, o Bridge tá no meio, hein Pronto Só vocês agora Ó Último jogador vivo Tá vindo as suas costas A René Valeu, valeu O gelinho, o gelinho Pô, o Bridge deu a volta e me matou, véi Pô, tem que decidir, mano Vai dois em cada bomb Eu tava indo no A, então Vamo lá, vamo lá O certo é a gente ir cada vez um bomb Acho que agora eu chuto a gente ir no B Tô de ulti Tô de ulti Tô de ulti Eita, bota Pô, Mel, eu ia dropa a skin aí, na moral Muita saúde, tá? Dropa a skin, hein Cadê, ó Deixa, deixa, deixa Vamos dar um Alvo abatido Ultimates pronta Gente, é B? Vamo um B, então Aqui tá aí Recarregando O que é isso? 120 nele Resta um mínimo Ataca Uuuu Recarregando Troca de lados Tô vazando O Raze, o plano é Deixa quieto Explode eles aí, vai Aqui tá aí Aqui tá aí Boa, Bel Boa, Bel Boa, Bel Maré subindo Maré subindo A gente já tá aqui A family tá aqui Quem é o próximo? Iorru tá aqui comigo Ó, Rei Gente, é aqui, tá? É a, é a Iorru tá aqui, safado Mas tem mais gente aqui Tem mais gente aqui Ah, me matou ainda Ele vai me coxa Ele vai me coxa Ele vai me coxa Iorru tava seta A espada plantada Matei ela Vazando daqui Tem mais Ah Não tem cinco no raro Recarregando Acabando com eles Eles foram pro B Mas desejaram plantar Plantar tua unha Ai, um Recarregando Plantaram no C, mano Vem Fá que feliz Pô, cê quer ter respeita Com esse nome aí? Vem de achar o cara Me matou Aí, Lula J Vai, Bel Arrebenta Boa, Bel Matou os dois Boa, Bel Putaa aí Pô, cara samsung Veora que eu caí No começo do cuidado Opa JuJuja sim é boa Fa em emergency Tre isso no B Pô, cê já viu uatsuhka com a JuJu Ou René... Nan Uutsuhka nem sabe jogar Nan, não uatsuhka véi Ele é... É muito troll Tipo... Não é troll Só que ele do tipo zoa Parei de montada Avec Christe An worthwhile Animμα B 1 suprimido pegando gate ta pega ainda não passou a jet ele achei matei matei maria vai virar alvo localizado no C abate vai ele cortou da FK vai na faca mata ele na faca cadê o FK ele tava aqui onde ele tava no ar ta no ar rapaziada ta no ar ta no ar vambora eu acabei de usar o ultimo aqui ó aqui aqui mas ele ta ali no começo gente ele ta ai atras aqui ó ele deu teleporte boa 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 match point caraca o cypher forte ai melhor arma do jogo que filme que é verdade minha mãe falou que tava botando meu fundo na tv gente grêmio engraçada deixa eu dar o apoio lá com bella eu to aqui já se eu tiver aqui eu vou meter bazucada em parei de montar não se mete comigo eita freula socorro cuidado boa luno on quem é o próximo por enquanto nada aqui o iodo lutado aqui no C tem só vai bella plantar no C cadê esse cara ah tava aqui ah varou uma balinha só varou Oh, mas que desculpa, ela é engraçada Morte súbita Eu tô me divertindo Opa Eu botei a Viper Não gostei do brilho da Viper não Os caras estão plantando Olha a minha skin, você tem? Você tem? Você tem? Olha a minha skin Você tem? Maré subindo Acabei de achar Inimigo B Inimigo C, hein? Tem B também Tem arbor jet Pegou de útil de novo Quem é o próximo? Lembra da câmera? E o Oro tá aqui? O Oro tá comigo Dois aqui, véi Tá, dois no B Ah, mas na moral Ah, na moral, na moral, na moral Que isso? Eu fui stunada Eu fui cegada Eu fui coisada Eu fui tudo Spike plantada Mas extra Valeu, valeu Vitória dos Atapes Valeu, valeu GG, GG Aqui tá aí Outro frenético aí Conseguiu a orb, Mike? Consegui Peguei Foi a primeira coisa que eu vi no jogo Foi entrar e pegar a orb Eu nem sei qual é a minha missão Tá em japonês Eu tô frenético Eu acho que ele caiu Não, tô aqui Não, tô falando do Bel Pegar um Guaramô Ai, ai, ai Maravilha Primeira do dia E faltam dois pra acabar total Raven Raven Ravena Eu vou chamar esse mapa de Ravena Aqui tá aí Oh, vou jogar com o personagem moletório Tá ligado? Tá Eu vou jogar de Cypher Não, não, não Venético Peguei o retardado Gente, vou pegar o personagem que eu nunca joguei Venético Pô, acabou a bateria do meu fio Mas não é que um fio? Sim, eu falei Como eu falei Ele é bluetooth Com um fio Pode ser tanto bluetooth Quanto fio Oh, tem que ter uns cara Pra dar install lock no fim Oh, René Você nem tem install lock Eu esperei o cara pegar Ó, o Kayle é brabo Sem querer falar nada não Aqui também, tá Ah, cara Eu vou jogar com o personagem Que eu nunca joguei É porque a faquinha dele no ar Ele jogou no long E cara, ali Você vê Muito absurdo, velho Eu tô no plano superior, Tiali Literalmente Ele é forte É forte Naju te ama, Naju Te ama, Naju Te ama, Naju Tô com saudade De mim ela não tava com saudade Você eu falo todo dia Olha Eu não tava aqui ontem Quase todo dia Até a gente sentiu sua falta Tanto que a gente até jogou stop Mano, ontem foi muito legal Aqueles jogos, cara Na, aqui ontem a gente jogou Gartic, stop Solo E o jogo do boi Pô, aquele jogo das cartelas É coisa de doido, né O Luizinho Agora eu vou partir pra matar Ai, o que é isso, cara? Pô, cara Mas toda vez que comprava Vinha mais quatro Eu juro Eu não tinha nem mais quatro O jogo me dava mais quatro Nossa, menos 55 pontos Foi da hora Eu vou ouvir a voz da Skype Pela primeira vez em japonês Bom, Michal Boa tarde Você é de novo Ontem eu ensinei algumas coisas Para o Germano Para o Germano No, no Valorant Pô, não porque toda vez que começa Meu jogo fica bugado E a ult do homem Fica no mapa Aí a ult do homem fica no mapa Eu fico, oxe Não ganha nada O que vocês estão falando Vamos lá Eu ensinei algumas coisas para o Germano Eu ensinei a banho do Phoenix Para ele E tipo Eu ensinei para ele Sobre o Ascent Que é o mais famoso Mostrei os lugares Aí eu mostrei Sobre cada Cada gente De cada área E tal Falei qual é o melhor Tipo Mais ou menos Instalando Caralho Caralho Meu barulho Tem que cair Inimigos Honra Tem long Tapas É Top Ih Eu nem vim Que tinha um É Preciso Volta Oi Tem uma Erreina Que você pode Eu achei que a 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 Oh! Caralho, meu Boru, tem que ir! Caralho, meu Boru! Gurunei da Raichi! Gurunei da Raichi! Faz tão gostoso jogar o Valorant em outra língua! Né, né, Mike? Né? Uh, uh, não achei tão graça! Ah! Véi, não vai longe, não! Sem estrela, não dá! Ah, mas tem um! Mas tem um, hein! Ocultando, encobrindo visão! Vai desplantada! Foi dada a largada! Ai, pode dar a largada! Reina, Dedê, fez DCT! Encontrei! Alarmobô, eliminado! Tem outro! 26 na Reina! Viva da fase T! Meu jogo travou! Minha express tá caindo! Último jogador vivo! Ah, esse aí tá de zoeira comigo! Granada expansiva! Boa, Bel! Boa, Bel! Não era o Bel, era o Renê! Boa, Bel! Ah, no Renê! Boa, Bel! O Bel é quem? O Bel é quem? Ah tá! Vamo lá, vamo lá! Não! É, vamo lá! Ó, o Mishkin da minha fanta! Passa essa fauna! Passa essa fauna! Passa essa fauna! Vende! Vendi! Tá! Vende você! Mas eu vendi! Nossa, Luiza! Tá difícil, hein? Tô clicando pra vender! Tô clicando pra vender! Mano do céu, véi! Primeiro você... Deixa que eu peço e você compra! Caraca, bicho! Vem ali! A Reina tá aí, ó! Ah, véi! Na moral, eu banquei! Por que que... Eu vou bangar! Ela te matou antes de você bangar, Lula! Porra, não! Tô acusada! Sai, ela! Mata ela, Bel! Boa, Bel! Boa, Bel! Quem tá de OP? É a... É a Jack, né? É a Jack, é a Jack, é a Jack! Ai, tem um fanta na minha... Eu vou achar, ó! Ah, é, o Renan já tá! Inimigo não há! O ult do Mike deu cobertura por coisa! Deu! Vê se tem rato aí, vê se tem rato! Tá com a mão no boi! Inimigo punido! Gata, é um inimigo! Aiii! A céu, Mike! Faltam lançando! Uso punido! Quatro deles! Porra, Mike! Você é incrível, eu tô falando! Melhor jogador desse time! Última rodada deste tempo! Você gasta a grana toda, ou dá ela pra mim! Que aí é sucesso! Dá sua foto, dá sua foto! Solta, larga no chão! Larga no chão! Êêêêê! Quem tá mais atirando no robôzinho? Ela tá matando... Ela tá matando uma briga com o robô ali! O robô atira mais do que o robô! Tem todos os oponentes! É, né? Pô, o robôzinho dá maior dano, cara! 61, 61 tomou! Subindo! Bora, gente! Vai tomar dano! Ah! Mano! Impossível! Impossível! Ela sabe, Lolô, que você tá chegando por ali, cara! Eu me odeio, cara! É, o boneco já tá dado pra fazer o quê? Bloqueando, vi... Vou apontando! Vou plantar B, tá? Vou mudar de lado, hein? Vira, vira, vira! Dou cobertura! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Êêê! Jet fighter! Bora, Bell! Sacar a saca na mão! Caralho, véi! Mataram o meu robô! Tão aqui, já! Tão aqui, já! Planta, planta! Tem costas! Tem... Tem base aí, ó! Que? Tô vindo, tô vindo! Isso, isso! Não, do CT deles! Aí, aí, berro! Mãe! Ai! Vindo costas aí! Opa! Dois, dois costas, dois costas! Último jogador vivo! Ih, René! Meu robôzinho! Do... Caralho! Eu andei, tô roubando! Cê vê como eu tô miado? 114 na fade e não morreu! Meu robôzinho deu... Vai... Vai trocar os lados? Que merda! Perdi a minha ult por causa daquela vagabunda! Não pra morrer! A Luiza tá entrando no bombe! Morreu! Eu vou entrar no bombe! Não tem porque ela dá um ruchadão, cara! Calma! Eu tô abrindo o bombe pra vocês! Não! Obrigado! Mas eu ia lá saber que ela ia puxar nessa merda? Se a dia já caber, beleza! Eu vou ficar... Chegando a situação! A Luiza tem um clarão! Na verdade, seria bom dela ficar aqui pra ele jogar a faca no long, né? Uhum! Desse jeito! Cê fica de olho longo! Cê fica de olho longo! Cê fica de olho longo! Eu, de olho longo, eu não consigo, Mike! Eu sou... Eu sou... Eu sou um lixo! Preciso disso aqui! Dramática hoje! Ocultando! Inimigo no meio! A ré era melhor eu ter ficado ali mesmo! Mano, nem... Ué! Ela tava no B? Como é que essa doida tava aqui? Miau, 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 miau! Miau, miau! Miau o que, Mike? Inimigos no lado atacante! Peguei dois! Peguei dois! Trinta... Trinta sky! Trinta sky! Trinta sky! Ai, vou pegar essa corna agora! Aqui, ó! Vai lá, Lulu! Impossível! 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 Tinha uma coisa! Toma! Tchau! Lixo! 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 Ela pinou tudo o que podia e ainda tinha moto de lixo! Mano, você viu? Impossível! Impossível! É! Eu tava assim! Impossível! 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 Porque eu tava tentando atirar nela e ela tava com um pássaro na mão! Ela com um pássaro na mão! Não sabia o que fazer! Eu não acertava o botão direito! Às vezes você tava aprendendo! Aprendendo? Não aprendendo nada! É tipo a Luísa, jogando com o Phoenix! É! Bel! 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 Não é rato não velho! É longe! Tão aqui! Ó! Rina passa aí base! Morreu! Morreu! Tem mais um aqui! Morrer também! Morrer também! Rato c! O breach! 39 da fade! Matei! 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 Eles tão indo pro B, cipar, hein? Não vi ninguém chegando aqui. Cuidado aí, né? Ai, eu me banqueei! A Luisa tá se banqueando sozinha, mano. Como é impossível. Tá com a Jett, hein? Gente, ela tá dando bomba pra Jett. Jett nasce aí. Então, eu tô falando pra Jett, ela tá dentro do bomb. Do A? Sim. Jett, ela tá dentro do bomb. Sim, ela tá com a Spike. Então, tá de boa. Morreu. Morreu, morreu. Tá de Spectre, tá? Granada expansiva. Ela tem que buscar a bomba rata, tá? Restam 30 segundos. Ela tem que buscar a bomba rata. Silêncio, silêncio, silêncio. O tempo tá acabando, velho. Não dá mais tempo. Restam 10 segundos. Não dá mais tempo não. Vai, né? Agora você pode dar cara. Agora você pode dar cara pra matar. Ela ficou... Mano, engraçado. A Sky, ela tava literalmente aberta aqui no rato com um cachorro. Tipo, soltando um cachorro. Nossa sorte que o Mike já tava postos aqui na janela. A Rina passou correndo, cara. Levei o Miozinho de lá mesmo. A sorte dela é que o cachorro dela acabou na hora. Ó, ó. Tudo, tudo, tudo. Tem três aqui no ar. Aí, velho, vem pra cá, vem pra cá. Acho que eles viraram. Viraram? Peguei meu, peguei meu. Não, tô ouvindo B ainda. Tem Sky aqui. Tem B, tem B. Ó, Sky subiu mais. Tudinho B, velho, poxa. Vem logo. Tô no ar. Pensa 6. Pra vir. Tá aqui, ó. Correta postos. Tô de olho pra Spike. Tô de olho pra Spike. Ó, deve vir base, velho. Cuidado. Tá. Tá. Achei. Restam 30 segundos. Tá aqui comigo, Mike. Relaxa. Amor. Mike puxando. Vai, 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 vai. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Ela ficou empurralada, cara. A gente reclamou, não tem tudinho B, velho. Ah, eu entendi as três cara ali no A? Eu tava com o LB. Você é três cara ali no A? Calmou, calmou, calmou. Calmou, Charlie, calmou. Calmou, Charlie, calmou. Doze quio, caralho, velho. Que isso, velho. Doze quio, animal morte. É? Não.